O que é que tem na área aqui de novo? Eu mereço! Joel Santana. Eu toquei pra acabar com anos de injustiça com os jogadores de futebol. Todo mundo pensa que eles falam muito palavrão. Não é nada disso! Olha só! Olha só! Se f... Atenção, repara que o jogador que sofreu a falta Está peda querendo matar fome, matar fome, matar fome. Mais uma vez, agora em câmera lenta. Se f... Acompanhe comigo! Se é mar, fute a comida. Se fute! Fruto do mar. Copo é copo. Nude é macarrão. Copo e noodles. Você manda um cabineiro de se fute pra eles? Vai se fute! Vai se fute! Você também! Mergulha no segundo e pira!